É, que não tem como também, né? So cute! Tirar um pouco de conteúdo que a gente vai vir lá assim no que? É sete horas com os parceiros, né, mano? Alô? Tá com você? Tá. Ih, trouxe a música aí. Vai cair onde? Pra aqui, né? Já caiu nela? Se eu cair nela assim, dá bom. Quer a mirinha aí? É alguma coisa? Não. Isso aqui é velho. Isso aqui é velho. 2 e 2. Colo você? Ah, eu posso... Tá atirando aí? Que é o que eu tô chegando, hein, pai? Tô com o leite azul pra não... Ixi. Já apertou o F arrumado. Nossa, ele já tava do jeito que eu queria, pai. Tô até com inveja desse cara, mano. Ó, tem X4 aqui por enquanto. Tô pegando. X2. Um atiro de mira mesmo. Tá indo. Ah, tem X4 por enquanto. Tá comigo? Tô comigo. Ota. Ei, não, não pra shield não. Tem um azul aqui, tá? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui, junto com o pentezinho. Acho. Vem cá. Ela tá brilhando pra cima, Derek? Ah, tá. Nossa. Tá lá em cima. Nossa, me metendo um bala, viado. Viu nele? Tô vendo lá. Tá andando lá. Tá vindo, na verdade. Não, tá subindo na casa. Esse aí, ele tá rushando nós? Tá, né? Tem um aqui comigo. Tch. Para. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Vamos cá, não tinha relação aqui. Vai dar mesmo. Deve ter saído. Vou ficar fortão. Ai, caralho, viu, mano? Tá fraco, parceiro. Deve ter saído. E agora? Vai cair onde? Vai cair em mesmo lugar? Nossa, o cara tá fortão. Você tá ligado, né? Conseguiu sair aí? Não tem ult. Vai lutear o que der aqui. Eu vou até upar esse colete. Sério? Não tem ult. Tá bem longe dos cara, né? Indo pra longe, eu vou te salvar lá. Não, eu vou te salvar lá. Eu vou te salvar lá. O seu? no seu kit? no seu loot? deixa eles pegarem lá, já subo lá alivio ta me achando muito fácil também né? pegar a aranha vou fazer a volta e vou te salvar parça vim aqui? vim aqui chegaram por aqui ai cadê o cara que me atirou? vim aqui ai dois ai morreu, tem em cima também dois porque ela é uma meia guia e assalto ai deixa eu enquanto tem que responder o chat aqui salve, salve família pegar meu chat agora ei, nilson, como é que você ta meu amigo? obrigado pelo like, obrigado por compartilhar, obrigado pela presença aqui só tá aqui pronto aí e valeu valeu e os como é que você tá irmão deixou e aqui painel de credo aqui e puxar meus três chás aqui ali o aqui e deslocar o chat se não e eu quero que tá categoria de uma baila isso aqui mano o bar light ae agora sim arrumando tudo e chegou deixa o like dá um salve para nós aí como é que que as armas faltam menos de 10 pontos eu perco e não deu tempo Obrigado acho Nossa Obrigado acho Vem demais aí aqui também Obrigado Wilds pelo like Obrigado Bárbara também pelo like Aqui também, tá friaca demais Ó, escolhe Derek Ixi, essa é a skin do guarda Ou ele mudou aí, vê se ele mudou pra você Obrigado A de óculos escuro? É de branco, óculos É de óculos escuro aqui Caramba, mudaram ele então Aqui, seguem-me O que é ele? Vou colocar pra nós cair a 150km por hora Diminir um pouquinho pra 140km 25km, pode largar agora eu Larga eu aí, pelo amor Tá chegando ali, pro trás? A esquerda? Tô com duas armas, tá bem aqui mesmo Mandei abrir Tá crashando muito aqui, véi Obrigado Isso me irrita Tem um bait aqui, hein pai Ficar Aqui, ó Eu vi ele que você já deitou Tem outro aqui, ó Na minha frente Tentar nem me mirando Ah, tô tomando costa, Derek Tentando costa ali, ali, ali Ó lá Tem cinco de dano Aqui, aqui, aqui Na minha costa aqui Vou lá dois caras trocando aqui, ó Tô atirando aí Na sua costa, quer dizer Roubando a kill do maluco aqui, calma aí Aí Vou te lutar E me lutei também Nossa, filha da puta Nossa, tô tomando Quem não viu Retirou mais um Caralho, cara Dei muita sorte Que eu tinha lutado, mano Agora já era É muito peão, porça Ah, porra Você caiu aqui? Os caras já chegam Tudo luteadão Com um monte de arma boa, mano Já era você? Não, do nada, mano Não saiu um, dois, duas Saiu quatro, cinco duas, porra Nossa, eu pensei Que eu falei Vou cair aqui que tá suave Tá, vamos aí Acho Um novo reaper Ha chegado Ih, ninguém aqui Cara, tá matador, hein, mano Chegou Nossa Obrigado Acho Vai daqui O dos outros Ih, tô voltando Tô vagabundo Só daquilo Só daquilo O dos outros Será? É o mesmo afetado Daquela hora Será, mano? Mesmo o cara, mano Mesmo o cara, mano Não, não Pode jogar outro Pode jogar outro Acho que dá pra nós E aí Fala, tio, bem Tá, velho Suave Cercado demais, mano Demais, demais Oi, Val Você tá bem, minha linda? Como é que você tá? Gordinho, me carrega Pro mestre aí no Firelight Só vim, mano Mas aqui não tem mestre não É que é É Ice, mano Mas não tem jeito, mano Eu tava de novo, ó Eu fiquei a dez pontos do Ice Pai É só pancada, mano Não tem lugar bom pra cair, parece, velho Não, pode Comprar, sei lá Comprar um MK Comprar outro Confia que é o Ben Vamos jogar, mano Salve, salve Pai, bora Só jogar Só me dá um salve E o FID Não, mas eu tô ligado Que esse aí não é ele mesmo Ele vem só no perfil dele BenMLWP lá Bora, me adiciona aí, pô PH Gordinho Atenção aí Nós fechamos o squadzinho aqui, ó O ramo Direct hit Tive it up Relacion Deve Atenção aí Música . Música 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 Não esquece de escolher Derrick Derrick, Derrick Derrick agora o Pelou, o líder vai dar bom Estou atrás do Lendor? Lendor é impossível, mano Estou bem, mano, melhorei, melhorei bastante Agora estou conseguindo Parou até a zoeira Barriga estava meio ruim e tal, estou bem melhor, mano Então, o Lendor é quase impossível Vamos cair no mesmo lugar, porra, essa porra, mano Vou tocar a porra, porra Para? Para? Ele está com você? Não, eu vou fazer isso Vamos assim para você, pai Ajuda aí Estou com você? Deixa eu encher minhas armas, eu estava sem bala Estava de frente, coça Aqui, estou vendo a minha frente Lamião, fumaça Quem está brigando com ele? Chegante Era um brasa? Roubaram o que? Era um brasa? Estou no pé O jogo está crashando Chegando comigo, Derek Abaixo de mim Deixe ele Ah, cadê ele para cá? Será que ele foi para o outro lado? Onde ele foi o meu braço? Nossa, me esqueli Ah, deixei pegar o shield depois Se os caras rushassem nós, eu não ia ficar dando shield para ninguém não, parça Quer saber, vou pegar o shield azul só no finalzinho Aqui, vou pegar o shield azul só no finalzinho Aqui, oh Aqui na minha frente Um eu peguei Caraca, essa porra, mano E tem outra, tem outra Tem alguém caindo Não tá com cara de ficar caindo Aqui não, tá aqui Tá pra onde? Pra frente ou pro lado? Pra trás, né? Mais perto, né? Pra trás Aqui, ó Pra cá, então Tô esperando você, hein, mano Vou passar na cidadezinha aqui te esperando Gente, já olha o chat, já, tá? Já olha o chat Salve, salve pra todo mundo Obrigado pelos likes aí Pessoal que tá chegando Esquerda Tava pensando em pegar essa aranha Pra nós ir lá, né? Melhor, né, mano? Não, vou pegar a aranha Não sei vazado, não, pessoal Lá da primeira, a segunda aqui, fi Tô achando muito, cola Só que ainda vai pela ponte Aí, ó Vamos aqui 2x4, Dereck Pegar uma Dereck 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 Alô, alô Para aqui com nós Tem cara comigo aqui, ó Vou carregar pra ele Vamos, filho Entra no carro Entra no carro Entra no carro Vambora Pô, você ficou paradão, parça Matei dois É Você ficou a FK aí? Matei dois, pô Matei dois Ainda peguei uma X4 Pra fazer pra você pegar, pegar, pegar Se não pegou, eu peguei ela pra você aqui Tá comigo 5kg, pô Peguei duas Pô, eu peguei duas Pô, eu peguei duas Pô, eu peguei duas Pô, eu peguei duas Aí, vaza Pô, eu peguei uma X4 Tô com a X4 aqui pra você, tá? Nossa Obrigado, opa Acho Já tá jogada no chão Já tá moscando Eu pego as coisas Você tá ligado Vambora Vamos passar no river? Vamos passar, né? Não fazer nada Cara, é da hora, parça Nossa O bagulho é muito tonto, mano Você pula o bagulho vai de 100 E é 130 por hora Ou 150 Muito rápido, mano Teve umas tretas doidas aqui, mano Nossa Obrigado Acho Tem cara? Tem mesmo Tem uma fantasma Eu vou descer Vou relar um kit Nada Ela tá na frente, Derek Você viu ela? Tá aqui, ó Dois, dois Espera Tirei o shield da fantasma Tomei também, tá? Parça, a fantasma tá Mano, quase um tiro, parça Esquece de relar Eu tenho ult, tá? Boa, 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 boa Nossa Ela tá rilando lá atrás Ela tá rilando lá atrás, você viu? Atrás do carro Você, pai Pegou um Boa Puxa agora Puxa a Dolly Tem outro cara no meio da rua, acho Caralho, mano Caralho, mano Não vi que você ia cair, via Tinha ultado, mano Tinha um cara parado no meio da rua Olha lá, ele andando Boot Tá, mas pegamos Não pegamos outro Deixa eu ver Responder meu pessoal Deixa eu ver quem chegou aqui Quanto mais alto o nível Menos ponto ganha Pro Vitor Ah, não Isso aí é verdade, mano Triste Opa Tá falando sozinho Não tô ouvindo a voz do Derek Ah, deixa eu botar a voz dele aqui, gente Desculpa aí Esqueci Porque às vezes ele emociona, tá ligado? No começo da partida Ele fica xingando as pessoas Me adicionou lá? Xemando Já me adicionou? Já mandou o convite? Ele xinga as pessoas, parça Ele sabe disso É por isso que eu acabo botando ele Agora eu ganhei um pontinho, pelo menos Mas eu xingo de boa Eu de boa pode, não pode Oh, acho que eu peguei skin agora, hein Nível 50 Deixa eu ver se eu nível 50 aqui no meu passe Ufa, 50 Skinzão lá do Stallone Toma Equipa Tem que ir, pai Ela apareceu aí, pai? Tem um orinho Dá pra pegar aqui, ó Ufa Olha o orinho de Stallone agora Então toma Olha a bolsinha rosa dele Vou trocar essa bolsa que eu pedi Bom que esse xp é que eles vai dar, né? Tem um monte, porra Vou botar esse aqui de polícia Combinar Acho que isso vai combinar Azulzinho Aí Não, é do braço, né? O braço não é o capitão, essa Ah Oh, vocês não mandam o convite, né? Mano, manda o convite, gente Que eu tenho um pouco de problema de esperar, tá ligado? Manda o convite, manda o convite Novo gordinho live Melhor rotação Obrigado pelos compartilhamentos, mano Tamo junto E aí, Val? Você que falou comigo e saiu fora? Rapaz, qual que é a fita? Acho que a Nani falou comigo aqui Oi, boa noite E aí, 07 Olha a FFC Liga, Nani Nani, você sumiu e me abandonou, né, mano? Iludiu meu pobre coração e me chegou fora E aí, Ju, meu parceiro Opa, não, não quero ele, não Compre um heróizão de rush, pai Compre um MK, tá ligado? Deixa você mais imortal nos rush, mano E aí, rush é mais que eu, mano A recompensa é... E aí eu posso jogar de fantasma, mais safe, entendeu? É Agora tem que dar certo pra essa queda, né? É possível, mano Eric, você não tá caindo, não Nossa Você caiu pra baixo? Obrigado Acho Você vai cair no X, não vai? Boa Pra mim, você tava caindo reto Ixi, bugou de novo Vou ficar com uma mirinha guardada aqui, tá? Qual o nível dela? Ah Mais ou menos Mais ou menos? Aham, já dá pra mirar já Ah, já dá bom Ah, vou pro outro lado Não é possível, não Eu vou vazar, mano Eu vou lá pra trás, vai O maluco trombadinha Pô, nós tínhamos uma arma sincera ainda, acredita? Acabei de achar uma jupiterzinha por enquanto só Uma X4, boa Porque ela tava precisando, né? Achei um shieldzinho também, mano Tem aquela mina? Tem Um shieldzinho verde e nada também Pelo amor de Deus, hein Jogou Ah, vai Vou Tinha um 10 Chegou? As duas Pô, tem Bom, vamos pro shield não Vamos pra frente nessa merda, mano Vamos pra cima dos caras, pai Chegar já Chegando junto Vem cara comigo Você O outro também Que isso Não peguei essa aqui O do outro É, o jupiter é a mão branca Tô daquele jeito, pai Tem até uma parada boa pra você aqui, mano Uma paradinha aqui te esperando, hein Coisa boa Nossa Pega essa coroa aí, me dá essa coroa aí Epa, 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 caindo Será que eu mato no ar, cadê? Eu acho que é eu aqui, ó Tem XP aqui Não tenho esses caras De verdade Acho que é boot, mano Não é possível, mano Ah, mas nem faz isso também, né Tem mais outro Chega aí Entra nessa casinha aqui Vamos fazer umas paradas aqui Ó Chega aí Top você aqui, ó Pega esse E pega esse Põe na bichona Solta azul pro pai aí Não tem azul não Você acabou de pegar lá no outro loot? Oxi Tô te passando Oxi Tô te mandando as paradas aí Pra você ficar baludo no bagulho, mano Que isso Ó, filha Não ajude, mano Não ajude, mano Vou falar pra vocês uma parada Eu vi uma vez assim, ó Mano Não quero saber Não ajude um fudido Você não sabe que o cara tá fudido Ele pode te fuder junto Você ajuda o cara E o cara ainda fica te regulando A parada Que maluco, mano Descarado, mano Mano Mano, deu o bagulho mais difícil de achar do jogo Ah, a silenciadora A silenciosa Mano, você quase não acha, pai Você tem 3, 4 partidas e achar uma Os caras tretando aqui Um montão aqui Hum Vou morrer Mano, não é possível não, mano Que todo mundo me acerta, mano Mano, tem Eita, é muito trio aqui, pai Vou tentar entrar pra esconder meu loot Mano, esse cara tá mó treta aqui, Dereck Um com o outro Ele escondeu meu loot, porra Pegou um O cara tá aí no meu loot, Dereck Aí, na sua frente Do lado do meu loot Ele tá na porta da direita Atrás do caminhão Rilando, tá rilando, tá rilando Uma fantasma Mas ela não foi no meu kit ainda Você pegou ela? Nossa, eu passei no meu loot então Fica longe A gente dei tudo o que tinha pra te dar lá Fica longe Tá lá em cima Ele tá com super bala, bala infinita, bala infinita Eu vou cair Cadê ele? Cadê ele? Vou deixar minha parada aqui, mano Tem cara chegando Tem cara chegando Tem cara chegando Matei? Haha, isso é muito bom nesse jogo Hahaha Ai, gato Olha só A silenciosa é boa, né? cara nem imagina quando vai ver se pegou os meninos mas dele um tiro na jaca do homem cadê os caras que você matou, mano? ah, mas queira uns par deles aí o cara tava na maior treta do outro lado lá, mano acho que esses dois ganham a treta não, eles ganham a treta do outro não sei se eu vou de bait, eu acho que eu vou de bait, né? dá umas balas pegou a x4 cadê a fantasma? ah, tá aqui, né? pegou ela aqui ai, gente aqui, mas o loot dos caras tava aqui ainda tem alguma coisa que preste? não se o meu time me abandona assim? ah, aqui, ó aqui tava coisa boa shieldzinho, pá mano, nunca tamo um shield rosa nessa brincadeira, né, mano? ninguém de shield rosa tá falando no whatsapp lá com alguma mãe dos outros oh, vamos no shield bola ó, tem um dash rosa ali, ó tá pra ir pro shield lá, Derek tá safe o shield onde o carro ó, meu filho que isso out mais o cara aqui nossa, não lembrava que eu tava de bait nossa, acho que foi na cabeça não lembrava que eu tava de bait follow me oi, oi, oi laranja, gente é muito rápido pra oi, oi laranja, gente é muito rápido pra olha aquele drop ali, né tem alguma coisa eu falei da arma cheguei agora vou ser iniciada mas aqui o que Tá aí dentro Aqui ó Ah tá isso Escudindo a janela aqui ó Marcando a janela Ele tá aqui assim ó Imagina a janela lá Tá assim Essa janela não dá pra ver Não Que crime velho Ele ia tomar Ele ia Será que quitou lá Será que o loot dele ficou lá Ficou Que bom mano Start delivering airdrop Mandroff Delivered E o cara pulando lá Olha lá Mas foi no coco eu acho Carregar Tem set vivo No meio da safe Por enquanto Estude bem no coquito dele Chega a ver Barolinho de amassado Tá ligado Nível 9 Tá bom Chegou esse espelho Do Derek Quer ver ele passar aqui Viu Olha lá Vamos trembar lá Pra lá Três squad Um passou pra lá Um sozinho Dois com dois E eu E eu e ele Eu e ele Dois com dois A gente passou lá Espera voltar Três abate só Errei O drop vai cair bem aqui Não é possível Vem onde eu tô Deu o dash Deu o dash Ela me viu Um ou dois aqui Ainda Isso aqui é moleza Bom que agora eu volto O meu chat Família Será que é que eu tô É isso Ah A gente não era O cara Num barracão Tá lá Indo ou não Não O cara do barracão Foi aquele que eu peguei Minha skin Não usar Ah então Mas aquela skin Do herói Que eu não gosto Mano E a gente Tomou na boquinha Chamou o cara de boost Tomou o famoso Sniper roubada Gostada E aí Juninho Como é que você tá Mano Que boa Vamos lá Ganhamos Uns pontinhos Três pontos Ah Dezesseis pontos Dois pontos Pra pegar Ai família Eu vou jogar até Solo agora Vai no celular Então No celular Me dá Seis horas Ah Esqueci de colocar Solo Mano Eu sou um Vamos pra live Que agora vai funcionar Aí família Falou assim Deixei o like Compartilhei Agora eu consigo Acompanhar o chat Obrigado Acho 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 Chegou agora Eu deixei o like Brigadão Tamo junto Deixa esse like Pular Mano Não é possível Não é possível Ah Tô achando que esse moleque É do meu time Mano Ah eu troquei de arma Não trocou de arma Beleza Mano Cara não caiu no meu loot Não foi no meu loot Eu vou então Ah não é possível Todo mundo me Ah parece que meus caras Dá mais dano Parece que eu não tô conseguindo Mirar nos caras Mano Não mano Vai Falta três pontos Eu vou ganhar mesmo Eu vou até quitar isso aqui Não vai Eu vou acreditar nesse moleque aqui Vou nem ver quantos pontos eu perdi Cinquenta Não é possível Gente Não é possível Eu ia ter colocado o solo Solo Passa o homem na raiva Tá rindo o que O que é isso A pulsão de fusca grande É possível Falta dois pontos Pra mim pegar a parada Aí eu Pumba Caio Por que você tá assim E aí De boa Como é que você tá Pingo Tranquilo E calma Na paz Eu não tenho culpa Deixa eu me Aquecer Agora é Boiazinho Boiazinho Família Boiazinho Solo versus um Boiazinho Toma Boiazinho Aqui na frente Aqui na frente Ah Fantasma 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 Agora vai ser agora Acabei de terminar de trabalhar Boa Tô de boa E você tá de boa Então aquele anime lá que eu te mandei Mano Eu assisti um episódio só Eu tô no discord velho Tinha entrado no discord Calma aí Tô na cala errada no discord Ô Nani Nani Caso comigo Nani Para de ficar me enrolando Melhor coisa que você faz da vida Eu não tenho culpa De estar te amando E ficar pensando em você Toda hora Todos os quadros Tem uma fantasma 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 Troquei pra Ouriço Que é Ouriço Pina menos, gente Tô bem, só colar aí, pô, tô no Discord É só entrar Tente aí que pode brincar umas duas Não Não E aí Tem gente aí eu não tenho Fantasma ali, tem gente Tem gente aí eu não tenho Gente, salve E aí, como é que você tá, de boa? De boa, farlight hoje? É, tô fazendo um farlightzinho agora É, tô fazendo um farlightzinho agora Vamos passar, pra se estressar mesmo É estressinho E aí, vai deles de boa? Melhor agora, né Olha os caras aqui, olha um cara aqui Será que eu dou umas balas nesse cara aqui, mano? Acho Não, mano, vou jogar, velho Ah, vou jogar ML? É Ah, talvez eu faça mais tarde lá, por umas 9 horas Ah, se eu tiver um achando, tá bom? Demorou, tamo junto, mano Com Deus, querido, abraço Você também, não é possível, mano Então eles faltam um ponto pra me pegar a parada aqui Menos de 10 pontos, mano Eu perco 4, 5 seguidas Eu vou olhar só de desespero Olha aí Ah, só caio em safe Joga safe Mas eu caio em safe, pô Eu caio quentinho assim, no maior paz, mano Onde tem shield, pelo que eu entendi Vai ter gente Então, treta Não, aí não é mais safe, né, meu lindo Eita Que raiva, mano Vai, bora Ah, não dá pra sentar nessa tela aqui Nessa tela que eu tô Ai, gente É muito triste Pode chamar de novo Tá o batezão, brigadão pelo like, mano Cara, que raiva, mano Peguei Ih, calma aí Que eu perdi esse inteiro aqui Aí, agora dá Putz, mano O áudio não tá no No microfone, calma aí Eu estou te ouvindo Eu tô juro Acho que agora foi É Viu aí lá Que a gente mandei lá o nome, né? Vi, vi Entrei, dei uma olhada Vi que é menos de 20 minutos Só não assisti o primeiro episódio ainda Então, assisti Achei um pouco interessante E li todos os comentários Mas eu não assisti o resto não Você deu os comentários? Li pra ver o que a galera tava achando E aí? Parece ser bom, pô Porque o primeiro episódio não é ruim Eu falo que é bem Porque eu falo que é bem interessante mesmo Oi, 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 oi E aí, voltou, pai? Nossa, é louco, tá Chorando já Um bonete aí, suave Nem falei arrumar, a minha já atrasou Tá na hora de pagar já, mano Tô, eu vou jogar Tô, urdin, vamos jogar de M4 e bar Então, se você vir por aí, você já sabe, hein? É livre O derequinho caiu no boiá? É nada Ah, ganhamos, né, pai? Tô um, né? Tô um dedinho de vitória Jogar com aquele lá Que eu tava aquele dia Já começaram já? Já Uhum e quando você chegou a gente entrou naquela salinha que fica experimentando as armas do lobby queimado alguma coisa imagina eu que em casa de boca assim que desliga o bagulho a luz sem avisar que é uma placa-mãe do pc, foi triste parça baleira, mano pula aqui ó, aham, pula mesmo, não atora fio, não sabe, bora pra cima dos caras vai cair no shield mano, não tem que fazer muito também, precisaram criar shield os caras vêm pro shield também mano eu não ganhei nenhum ponto aí, pula, você quitou né, fiquei em terceiro, peguei mais umas duas killzinhas e... tô abonado mano, sabe, ainda achei outra daquela ainda filha, outra silenciosa você roubar tudo né, aí fui lá, aí quando você quitou, fui lá no seu loot né, mudei quitar você que tá atirando aí, do um botequito, no meio da missão aí, eu luteando tudo, eu tô tentando pegar o shield por último, porque se os caras caem aqui e me matar, vai pegar shield meu não tem um cara aqui comigo tô vendo ele ai mano, o cara vai vim, eu tô sem vida, deixa eu curar ai, já tá aqui já tá caindo, na verdade ela caiu aqui, atirando já caiu aí ó caramba, parecia um saci, mas não era botequinho não mano tem mais, tem mais gente chegando viu tá carregando as armas aqui pra não ficar sem bala pegar no meu shield aqui ó, tá comigo o braço aqui ó aqui ó tá comigo o braço aqui ó boa boa te ajudei daqui de trás bastante aqui eu não tenho não tenho será que pararam de vir é que agora eu posso escolher a arma que eu quero mano na hora que eu peguei o colete achei um colete verde ó tem um colete azul aqui ó se eu aparecer palpado não mas não dá nada não dá na mesma não, você gasta né Derick cadê, cadê ali dentro ali ó eu vou tomar um banho aí fé é nóis é nóis é nóis boa aula bai tamo junto qualquer coisa não me liga pra precisar de mim tá bom e eu não tenho culpa de te amando e fica pensando em você toda hora tamo sei lá eu entendo achei que ia acontecer vamos pro pau tourando o pau deve tá tourando aqui pra frente aqui ó eita pega eu tô chegando eu tava na na azul é não é ruim tá ruim tá ruim não ixi e aí e aí o cara tá com você aí aqui tá aqui matou não não então ele chega aí pra que você chegou tarde né ping que negócio doido hein e força isso aí ó e aí e aí e aí Caiu mais um ali né? Tá vendo que tá caindo uns botequinhos assim eu tô gostando Ainda tem uns kills ali Não, esse cara aqui não, a gente já pegou um ali É bater um aqui Aqui ó Aí em cima Ah foi o Mais caramba pra trás Barret aí ó Ó o barret aqui ó Eu vou nem pegar, é só tirar essa aí pra você Bruzinhos É nóis Boa aula baby Eu não tenho culpa Tô chamando Agora é só achar A mira né Eu tenho uma aqui guardada também Por favor Para comigo Fiz uma parada que eu não faço muito, abri mira na hora de atirar Não Essa mirinha aí É pra minha coelho né Essa aqui apareceu pra eu pegar aí Essa aqui apareceu pra eu pegar aí Peguei Matou? Matei Tomou duas Prestei mais porque É nóis cara pra cá O cara O cara que usou o bagulho de revelar a gente Foi o que eu matei Foi o que você matou? Foi Não vi se ele era O personagem que faz isso Ele caindo de novo aí Cai na aperta aí E drop Delivered Te dá uma mira M4 aqui ó Já to já to Não 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 to não to não to Tem uma m4 ali mas a Gilt era melhor que ela mano M4 aqui ó e a mira aqui ó Pega aqui ó Vixe o cara ta aqui Ah aqui ó A mira ta aqui ó Ó o brisa né Tem um muzzle aqui Level 2 Ó o cara ali ó No fundo aqui atrás do último Calpão Vou tentar revelar ele aqui Tem um perto de mim aqui Ah eu acho que ele ta aqui em cima Vou tentar revelar isso aqui Ó o peguinho aqui nas costas gordinho Vai lá ó Ela foi embora Tô sem mira Tô sem mira Lançar a x1 Achei nem a x2 Muito ruim mano Você quer uma... Deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho uma média aqui, você quer? Manda aí. Te mandei a X-80, mandei? Mandou, mandou. Aí eu guardei essa média aqui que eu achei do cara. Deixa eu ver, eu não sei nem qual que é. 2, 2, 2. X-2, X-2, tá melhor que a X-1. Tá melhor que a X-1. Se eu ver uma melhorzinha. São um mega safe, então os caras vão ficar vindo pra cá. Tem cara chegando, o gordinho. Ele mesmo, tá aqui embaixo aqui, ó. Tô vendo ele, mas ele tá atrás da árvore. Aí. É, ele tá com uma bala, mano. Peguei ele. Em outro costa. Aí, ó. Revelei ele aqui, tá vendo aqui? No meio da rua. Boa. Peguei. Do alto, do alto, é bom pra achar os caras. Tô debaixo, mas não tô nem aí. Em cima tá suado. 15 vivos, mano. Mais umas 2 kills. Tem mais da onde vem esses dois aqui, gordinho. Na sua frente? Então fica escondidinho, né? Olha lá, olha lá. Não tô vendo não, pai. Olha lá. E nas minhas costas também. Ah, não. Da sua costa eu tô vendo. Suas costas tomou muito. Tô vendo o outro. Tirei o shield dela, mas ela tá uma bala. Olha, se você der uma bala nela com a outra arma, aí você pega. Matei, matei, matei. É, deixei muito ela miadinha. Cara, o outro tá lá pro fundo, lá onde eu marquei. Você tá vendo a marcação, né? Vou trocar isso aqui por uma bite. Tá lá, ó. Tá lá ainda, ó. Tá lá ainda. O ruim aqui da bite é que eu tô sem mira, mano. Ele passou pro lado de cá. Não, mas eu vou ficar de bite que eu tô de silenciador agora. Você tá atirando nele? Tô vendo aqui embaixo. Derrubei. Derrubou? Aham. Boa. Nas costas. Então... Nas costas. Tá, tá. Cuidado com o shield e as paradas. O que se eu pegar uma mira dessa minha que você derrubou aqui, velho? Sabe lá no... Tem uma rampa ali. Eu não sei o que é. Aham, aham, aham. Aham, aham. A rampa é pro carro, pro carro. Você riu o dash, pera aí. Vou subir pra tentar pegar eles de cima aqui, mano. Tô vendo, tá atravessando a rua lá, ó. Não, tem uma aqui, ó. Tem uma aqui no galpão. Ai, nossa, tirei... Tem uma aqui no galpão, Bordinho. Qual galpão? Daqui de onde a gente estava. Putz, tô vendo. Pegou ele nas costas, pegou ele nas costas. Aqui tá atiruiteando, eu não posso ir nele, hein. Aí, ó. Ele, eu tô vendo. E cadê o outro? O outro tá lá lá. Chegou a dar bala nele? Chegou a dar bala nele? Não, não. Ele pegou o... Ah, o outro ali. O outro. E lasquei. É, eu acho que se eu fosse você, eu vazava. Tem uma questão de me vendo. Eu quero ficar invisível, tá ligado? E ele tá aí lá atrás. Ah, mas ele vai tomar agora. Famoso. Fiquei invisível. Reloadando. Filky, é fácil, baby. Pegou. Ai, mas foi quase. Se você acerta o primeiro tiro da... Olha, ele tá ali. Foi quase, foi quase. Ah, não consegui carregar. Ah, tinha bala, tinha acabado. Eu dei o dash alinhantado. Eu dou o dash pra recarregar, tá ligado? Mas eu não tinha recarregado. Nossa, boa. Não era o cara que você tinha mirado. Era o cara que tava full. Mas foi nice até. Se esse cara não me pega nas costas, nós não perdemos ali, não. Tá bom. Eu nem escutei o passo dele. Mas eu não sei. Quando é assim, tem que ficar mais... Pra não tomar surpresa, os caras vêm invisível, né? Sim, ali onde eu tava não era um bom posicionamento não. Eu perguntei os pontos. Não que eu piro com os pontos, né? Joguei bem essa, foi, né? Eu tentei até. Era de ter pegado o outro. Não consegui pegar o outro. Erro, Nilce. Tá ousado, a bala lá tá comendo, mas não tá indo. Mano, já tô nível 50 do passe. O nível 60, aqui até o nível 60, eu vou ganhar... Mano, olha o tanto de ouro daqui pra lá, velho. 6, 12, 3 mil, 6 mil, 6, 600, 6, 7, 8. Só que, mano... Vai dar quase uns 20 mil, cara. Dá quase uns 20k, velho. Mano, tudo ainda. Quando eu terminar o passe, vai pegar mais um herói. Talvez eu compre mk pra jogar de rush. Eu só tenho 5 mil. Não, mas o passe dá um montão de ouro ali, o passe. Se você dá uma olhadinha. Fiquei invisível tudo, mas ela não veio, né, mano? Não, mas ela não veio, né, mano? É, não, eu sabia que a Maggie ali não era o que eu tinha pegado, tá ligado? Tanto que eu tentei dar uma barrite nela e troquei a arma. Não acertei o tiro de barrite, né? Fique triste. Achei uma mira boa também, mano. Tá faltando pra eu digitar, mano. Aí tá bom, velho. Não, eu vou cair lá não, mano. Não quero cair lá não. Não, eu caí em eles também não, que vai dar ruim. Tem muito cara pra cair, mano. É aqui, ó. Vários caras em river, mano. É aqui, ó. Eita, aqui, vários shield. Pode dar B.O. aqui, mas vamos aqui mesmo. Sai muito aqui. Esse telhado aqui. Vamos lá. Tá bom. Cara comigo. Tô em cima aqui, ó. Nossa. Você tá atirando nele? O problema é que eu peguei essa MF. Eita, pega! Tem um carro aqui, ó. Tira no carro que o cara toma dano, ó lá. Tô sem nada já. Vamos lá. Calma, quer uma M4? Quero. Qualquer arma. Estava com a M18, né? O cara caiu por ali. Bate. Você tira e para, né? Ó, tem cara aqui. Eu, que não acabou de matar lá. Boa. Onde que tá a M4? Comigo. Eu tô com uma gerador, mano. Não é tão ruim, não. Troquei, né? Por aqui. Vem aqui dentro, aqui. Cuidado, gente. É ir para esse lado e ir para a frente, aí, viu? Não tá ruim, né, gerador, não? Bom, não. Ali, para o lado ali, é o pior lugar para ir. Eu tive 4 aqui. Eu fico com a gerador. Vamos pior aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tá na nossa esquerda. Tá na próxima. Não tá próxima? É que eu tô escutando os passos. Não, pode estar fora. Tá na próxima sim, né? Eita, pega. Tá, tão atirando aqui, velho. Tá igual ela já? Tá aqui não na frente. Não matei, não. Ó, cai, cai. Vou cair, pai. Olha, mas ela não morre nunca, não? Ela tá igual eu. Uma bala. Ela tá igual eu. Uma bala. Mano, cai no cangote dela, cai no cangote dela, pai. Cai no cangote dela, pai. Eu tenho tempo dela rilar. Vai tu F, cai no cangote dela, pai. No cangote dela, pai. Tá vendo ela? Tá vendo ela? Ela, cadê ela? Aqui, ó. Ela tá sem vida. Boa! Mano, sabia que não ia pegar ela, não? Tá louco? O Hello Kitty foi pro Lute. Foi pro Lute no Hello Kitty, vai tomar, rapaz. É, conheço. Eita, tem cara aqui. É, ela, eu acho. Vai querer cair em nós também? Caiu ali em cima ali, ó. Ali em cima, ali em cima. É porque eu tomei. Tava atrás da caixa. Ela, ela, lá. Vai correr, safada. Vamos embora, vamos embora, bora nela, bora nela. Tô correndo, tô correndo. Será que não parece? Tem só ela, tô escutando o passo. Tem os passos também, né? Tô escutando o passo aqui em cima, só que na esquerda. E ela tava indo pra direita. Tirando aí, ó. Pega na foto. Tem mais, eu acho. Pega o XP dela aí. Carrega, ela aqui. Corre lá, corre lá. Segura aí. Deixa eu pegar. Ai, mano. Ela por lá de cima e caiu justo nas minhas costas. Que desgraça, mano. Quando eu fui ver, era tarde, né? Nossa, mano. Ela já tava no cangote. Nossa. Tem que sair daqui, pô. Os caras vão descer de carne e veio tudo pra cá, mano. Eu não gosto de ficar aqui. Eu falando, mano, sei lá. Parece que ela tá andando aqui em cima de mim. Pior que ela tava mesmo. Ó, tinha um X4 aqui. Não, ó. Agora sim. Bora, bora pra cá. Eu acho que você pode seguir aqui. Vem comigo. Tá falando de ir pra river, eu acho. Deixa eu avessar a ponte aqui, ó. Tá faltando um pouco de gê, mano. Eu completei a missão de passe. A missão de fazer 15 quilos com veículos. Putz, eu acho que essa aí eu tô quase fazendo também. Mano, e a impressão minha é que aquele cara já chegou com um chute laranja aqui na gente. Não, não, não. Ah, tá. Ele tinha um item laranja, né? Ele tinha um item laranja, é. Um dash. Ó. Opa, esse magazine é... Ixi, tem gente pra esquerda, gordinho. Eu acho que é na cidade do lado ali, sabe? Vou tentar atravessar aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, gordinho. Tá aqui comigo, tá comigo. E mais, não tem só ela, tá? Ela vai deitar ela, não tem só ela de suas costas. Tá, eu me escuro. Tem carro chegando. E aranha. Passou toda a bala. Ela bate de 12, obrigado. Boa, só finalizar. Boa, só finalizar. Liberei muito dano do cara. Tem mais gente chegando aqui na minha costa. Tá caindo. Não, eles tão caindo, tá caindo. Não, eles tão estampas, tão estampas. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Uma bala dele, boa. Tem mais dois, tem mais dois. Caiu no meio do mapa aqui, ó. É o duo. Vou colocar de trás agora. Boa. Olha ao redor pra ver se não tá vindo mais gente. Esperado que ele é no meio do mapa e... É, eles quiserem aproveitar que... Tem mais comigo. Não, tá caindo, ele tá caindo. Caiu ali, ó. Tem nas nossas costas também, ô gordinho. Ah, o vô não caiu aqui agora. Uma bala, uma bala, uma bala. Claro, ele vai botar, cara. Dei a bala nele. Agora tem lá em cima. Lá em cima, lá, ó gordinho, sabe? Tocendo, né? Isso. Tá aqui, dá safe, não é? Deixa eu dar a volta aqui no ônibus pra me juntar com você. Tem uns dash aí dentro, pega aí a laranja. Opa, tem cara ali na onde a gente tava ali, ó. Deixa eu ir, não vi. A bala nela, mas não acertei. Você viu o que revelou nós, você viu? Não foi ela que revelou nós, tá? Não faz isso, foi outro cara. Foi outro cara? Tirei lá o shield dele. Tá, tô subindo, tô subindo, calma aí. Mano, eu tô tomando, eu tô tomando, costa. Nossa. De cima pra baixo. Obrigado, hein, meu. Esquerda, é, tem, 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 tem costa, safe e esquerda. Esquerda tá debaixo de mim, vou cair nele. Saiu aqui, ó. Tem mais, tem mais, tem mais. Aqui em cima da gente, aqui em cima da gente. Ah, vai dar tempo, vai dar tempo, eu creio. Ah, tem a fantasma também. Tem a fantasma também. Eu liberei o plano pra caramba, mano, mas... É a fantasma. A gente tinha que ter saído da safe aquela hora, pegamos o kill tudo, mas... Ah, a fantasma ainda chegou ainda, lascou muito nós, velho. O problema é que a gente tava ligando com os caras que estavam trocando. Aí do nada, chegou um cara e... Daí veio todo mundo. Aí veio todo mundo. Foi 30. O problema é que a gente tava armando a armadilha pros caras, mas aí chegou a gente ali, atrapalha de mal. Não deu muito. Não deu muito certo. Achei que ter saído, tá ligado? Nas duas primeiras kills, pegou... Virei pra safe, porque ficar pegando as kills, porque a gente vai pra safe? É só a gente brigar, né? Aqui eu já tava preocupado com a safe. A safe fechou fora ali da gente? Tava, nós tava fora da safe ali. Ela tava pro lado lá que eu tinha apontado lá pra nós ir. Safe, safe. Ela ia começar a bater já também. Se eu começasse a brigar com os caras que não tivessem morrido, ia dar ruim do mesmo jeito. Thank you, like. Hello, thank you, like. Salve aí, de boa. Brotou muita gente de novo, né, mano? Começou a brotar gente do chão, velho. Thank you, life, Rafa. Raja, thank you. Os caras já estavam trocando. Aí só chegou um cara. Não. Um cara só. Porque eu falei, nossa, ali não é onde a gente estava. Aí esse um cara... Não, chegou outro atrás dele. Não. Vai chegar mais um monte de cara. Ó, não. Aquele cara que você falou que tinha um cara onde nós estava, era a Maggie. Era a meninazinha de amarelo. Ela ficou pra trás. Aí chegou um capitão. Aí eu deitei o capitão e ela finalizou. Eu roubou minha kill. Aí ela foi pra trás junto com a fantasma. Eu já sabia que tinha uma fantasma. Lembra que eu falei pra você, mano? Tem mais um? Não é esse? Sim, sim. Porque a fantasma já tinha me revelado, entendeu? Só que ela não rushou. Ela esperou a Maggie chegar, vagabunda. É... É lutear, mano. Tá mais ou menos, é, Matt? Vaza. Falando nisso, amanhã tem... Falar um chapéu de pai amanhã, mano. Por que a minha fumacinha do Braza não saiu verde? Porque ele não estava no nível ainda. Ah, tá. Ela libera... Você pode apertar a bolsa aí, você vai ver lá. Quando que ela ficou verde. Acho que é nível 5, 6. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Mais. Mais de du... Nossa, cai longe desse cara aqui. Eu não sei o que é Ice, mas só de você ter comentado... Ice é o elo. Não, é o elo. Eu tô sofrendo. Eu imaginei que é um elo alto, entendeu? Tipo assim, porque aqui funciona como? É o último, tá ligado? Ah, é o último? Então cai longe desse cara aí, pelo amor de Deus. Mas eu tô também, mano. Então, tipo... Eu tô a um ponto do Ice agora, tá ligado? Nossa, os caras caíram aí. Esse diamante é o... Eu tô o grande mestre lá, é grande alguma coisa. O meu mestre? É. Vou cair aqui. Aqui tem mais ult. Tá, peguei. Não, eu dei quando o buga, mano. A caixa não abre, pai. E agora... É, os caras caíram ali no shield. Então, os caras vão querer vir pra cá, tá ligado? E é bom pra loot, por isso que eu cair aqui. Eu ia nessa baita, mas... Vai lá. Já era. Não, vai lá, vai lá. O meu papinho. Agora só precisa achar uma R de respeito. Não, é a Jupiter, parça. Esse é o combo, mano. Ah, se eu vier ela, eu pego. Aquela que atira laserzinho, né? É. Deixa eu acelerar aqui, por favor. Jupiter 6? Isso. Já tô com ela, então. Tem um equipamento vertical aqui, nível 3. Eu gosto do recuo da... Tá M4. Tem um dash azul aqui. Tô vendo. Tá piscando meia hora pra eu pegar isso aqui. Eu pego a Jupiter já, né? Já. Mas os caras estão ali embaixo, ali, né? No shield, né? A conta é nós ir lá brigar com esses caras naquele shield lá, pra deixar... Não é moleza, né? Agora finalizar de lutear, pa, e... Pode? Os caras vão... Beleza. Pegou o que tinha que pegar aí? Acho que peguei. Não ficou nenhum shield pra trás. Faltar dois pro papo azul. Vamos descer, mano. Ali tem três shield ali, parça. Mas vai pegar dois caras lá, mano. Vai pra trocação, parça. Poucas ideias. Chega pra mim, né? Chega lá invisível no bagulho. A gente tem que ter visão dos caras, tá ligado? Fica invisível, chega na pontinha do pé. Não pode correr quando tá invisível, tá? Tem que andar normal. Tem que andar dash, senão nós fomos invisível. Tá. Acho que os caras já foram embora. Acho que pra mim é só o shield aqui. Não, foi embora nada. Tá aqui em cima, né? Atrás da parada, eu acho. Tô com você. Tô trocando, eu tô embora. Fica perto de mim. Tô com você. Espera, 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 espera. Não tá invisível ainda. Agora. Eu tô. Estão atirando aí, cuidado. Fala nela. Boa, tem mais. Olha lá, lá no meio, no meio, no meio. 668. Boa, cara, uma bala. Tô esperando carregar a minha AR. Boa. Mano, eu dei um tirão no cara. De sniper sem mira. Opa, ele tá caindo, tá caindo. Tá caindo? Tá caindo. Toma, logo bica. Toma. Essa vinta astral é melhor do que a que eu tô. Ele caiu na cidade ou em cima do morro? Só tô vendo a fumacinha. Deixa eu trocar de cover, pra gente não ficar no mesmo cover. Não dá não, vamos descer lá. Deve ter caído na cidade, né? Pega ele. Alguém caiu ali agora, né? Deve ter caído na cidade aqui, ó. E barulho de aterrissagem. Aqui embaixo, né? Hã? Boa. Pega o shield. É, agora é hora de pegar os shields azul aqui, pra gente ter... Nada. Os loot também, que os caras não anotam. É, parece que tem mais um, não é? Não. Não? Ele tá de barret, né? Tô. Toma, toma x8 aqui. Pelo amor de Deus, obrigado. Deixa eu ver qual que é a mira que eu tô na barret. Não sei, não sei qual é o item. Tu vai ver na arma, pô. Tem a mira? Eu tô vendo o desenho, mas eu não sei qual que é. É, dois. Só botar o mouse em cima, pô. Vou mostrar o nome. Eu tô botando. Nossa. Vamos, vamos embora. Tem um shield aqui pra pegar. O que eu acho muito foda é o shield ser pra todo mundo, mano. Aqui, na minha frente. Bom, peguei. Boa. Cadê o outro? Aqui. David 4. Já tava, já tava, já, finalmente. Tô indo. Tô level 2 ainda? Não, tem outra x8 aqui. Vou deixar ela aqui. Tá caindo aí. Tá caindo. E aqui, ó. Nossa. Obrigada. Tem bala ali no alto. Pega esse xp aí pra você subir de nível. Tem que ir no loot, você derrubar o cara. Tem que ir no loot dele, porque aí ele te dá xp. Beleza. Peguei, peguei, peguei. Nível 3, cê deu. Abriu as caixas. O que que é esse negócio aqui? Ah, esse negócio vermelho aqui atrás. Ah, é, logo. A safe chegando, pô. Olhando, mano. Que poder é esse? Aqui tem shield, né? Eu, opa, tão me atirando muito. Ah, mas também... Passa lá, passa lá, passa lá. Aham, passa lá. E acelera, filho. Eu dei um shield nele, ele voou, perdi. Passa lá. Tem shield ali, não é esquerda. Ah, mas ela tá fora, ela tá na safe, na verdade. Opei, mano. Pro level 4. Ó. Bora, eu me dividi no XP. Ela é meu de 5, o gás venenoso. Isso. Pega aqui, ó. GG. Ó, tem uma caixa ali, ó. Pera, vou deixar o CDS. Peguei, XP. Tem um dash ali, ó. Ali dentro, azul. Como é que tá, seu Q, azul? Ó o cara na frente aqui, ó. Um botequinho na frente. Ó, shield roxo aqui, ó. Você tá sem, eu já pego. Eu sei, tá sem. Boa. O pai, que o pai é o motorista dos times. Cal bom, cal ruim. Vou nela. Ó, pra o pai, ó. É não, é. Já pra isso mesmo, eu não ia vir pra cá, entendeu? A cade do shield aqui. Quem passou? O que é essa? Opa. Tá, tá. Você já tá em x8, né? Tô. Quanto shield falta aí, pro seu, pra o seu? 36. 36. A falta tem 16? 36. Falta 36. Ah. Ah, não. Esse é o povo laranja. Não, não. Esse é o povo laranja. Não tinha o padre pro laranja, né? Se eu perguntei, eu falei... Ah, chegou, chegou um. Chegou um aqui. Tô vendo, tô vendo. Tá comigo. Vem lá, né? Nossa, esse seu poderzinho de revelar é... Ih, fica invisível. É muito bom. Vem as play boas ainda. Boa é que você fica invisível, encosta na cara do cara e enche ele de bala, pô. Nossa, não tem hand? Ó, uma caixa ali pra abrir, ali, ó. Não, tem time. Acho que agora o meu gás é venenoso. Tô level 5. Tem uma júpiter aqui, tem uma júpiter, já, né? Já. Eu só não tenho todos os equipamentos nela. Não tenho mira nela. Eu tenho que botar, né, mano? E... A X2zinha pra trás. Eu não tenho carregador. Eu não achei, mano. E... Eu só vi agora que eu trouxe. Ficou umas pra trás, mas vambora. Eu só vi agora que eu trouxe. Chegar no sapatinho ali e pegar essa cidadezinha aqui, tá? E aí, pai, suave? Tem como jogar com você? Tem sim, mano. Oi, mãe. Obrigado pela presença. A mamãe tá na live. É só colar pra jogar, mano. Mano. Estou me enxergando ontem. Quem ganhou o campeão ontem? Ah, desmaiou? Quem ganhou o campeão de foi o Olipo, velho. Tem visto alguém? Não, não. Tava só analisando o ambiente. Ah, sim. Eu sei que tem shield aqui na nossa esquerda, mano. O shield da esquerda vai praticamente deixar nós vermelhos, hein, velho. Tá, deixa eu ir pra lá por trás aqui, ó. Dá só uma luteadinha aqui. Ah, mas lá parece que as caixas estão fechadas. Eu vim por aqui, ó. Não caiu pra safe. Passou por uma mirinha. Galera aí, que eu já tô com as que eu quero, entendeu? Passou por uma level 1. Não, é melhor que 0, pra sempre. O ideal agora é um pente estendido, né? Obrigado. Bem estendido é bom pra Júpiter, não pra Bait. Sim, mano. Pra Júpiter. Aqui nós... Obrigado. Ó, aqui tem... Um E-Rosa. A gente pode deixar legal aqui, ó. Deixa eu dar pra fechar o shield, hein, mano. Vou fazer a conta. Tô com 20. É, não vai fechar, vai ficar faltando só um fiapo, mano. Vou fechar, vai faltar meio récord. Ó, vai faltar 12 pra mim. Tem 10 nas caixas. É 2 no chão, eu já fecho. 2 no chão? Eu já peguei um aqui. Ó, tem uma X4 aqui, ó. Na Júpiter. Tem um ali em cima ali, ó. Vou fechar nele. Fecha nele, fecha nele. Fecha nele pra... Eu tô com 25. Boa. Ó, tem X4 aí. Tem cara chegando aqui comigo. Ó. Revelei ele. Ele já viu, não tô vendo ele. Não, não era ele não. Nossa, era uma sombra. Ué, eu tô... Mano, caralho, eu fiz a conta errada. Eu achei que a gente não tinha pegado outro shield. Então, falta agora... Eu peguei um aqui que... É pra nós dois, né? Não, é não. As caixas grandes pode pegar. Tipo, divide, entendeu? Eu peguei, eu peguei uma caixa grande. Isso, isso. As caixas grandes tá no chão aí? Todo mundo, mano. Você colocou sua mira? Sua X4? Ué? Eu cliquei, não pegou não. Não, ela pega. Ela não vai sozinha. Ah, tá. Ela não vai na arma. Não, você tem que ir... Ah, tem dois estril. Mano. Não tô gostando desse local onde eu tô. Ué. Ó, tem um ali, ó. Um aqui, ó. Um quê? Um cara? Um shield, shield. Tem dois aqui, ó. Dois aqui atrás, ó. Aí, ó. Ou não, é um shieldão, ó. Não, um shieldão a gente tinha pegado. Quantos faltam pra você fechar o seu... Mas você não upa, não? Se eu peguei ali? Não. Cada um pega o seu. Ah, não. Acho que vai, ó. Tem um aqui e tem um aqui de baixo. Pra mim falta... Pra mim falta dois agora. Vou pegar esse aqui um. Olha, mamãe. É, mamãe. Tá aí, mamãe. Tem um paint aqui, ó. Um paint azul. O shieldão você pega e eu pego. Não você pega pra nós dois. Ele não apaga quando você pega pra mim, entendeu? Ah, então é isso. E eu achando que eu tô pegando pra tudo e upando. Não, eu vou fechar agora. Não, não, não. O shieldão é pra nós dois. Mas todo mundo pega, tá? Aqui, eu vou upar ele agora. Você tem que ir lá e pegar. Entende? Isso. Aí eu peguei. Boa. Beleza. Mano, pra mim... Agora eu não consigo nem pegar mais também, mano. Tipo... Se eu pegar não conta, tá ligado? Beleza. Mas tem cinco caras, mano. Pra fazer a play invisível, eu tenho que ficar de olho na costa. Tô marcando o safe, provavelmente. É normal os caras virem daqui, tá ligado? Tem que marcar o safe. Vou ficar mais pra aqui. Assim o pessoal da costa não me pega. Tá aqui comigo. Tá aí que tá com você. Tá aqui ele, viu? Não. Tá invisível. Calma, Pim. Calma, calma, calma. Tô invisível. Tô rilando. Ele tá com bala infinita. Calma. Eu entrei no meio dos dois ali. Eu vi aqui. Só que... Não deu. O cara que tava ali em você voltou em mim. Peguei um. O outro eu miei bastante, viu? Eu não sei se o que você matou foi o que eu miei. Foi, foi. Vai rilar mesmo. Vai rilar ele sim. Vai rilar, vai rilar. Vai. Vai rilar, vai. Tem um. Não, não tem um. Calma, tem um. Tem um contra um. Eu vou levantar você agora. Fica dois contra um. Pega suas coisas tudo aí. Pega as coisas do cara ali, entendeu? Tá. Eu não pego o shield, então você vai ficar vermelho. Porque eu não pego o shield mais. Se os caras derrubou o shield ali, é seu. Tudo seu, entendeu? Beleza. Rela kit. Rela suas coisas. Ah, não. Na verdade, vem tudo rilado já. Pega suas coisas aí certinho. Depois você vem aqui e pega aqui, ó. Tem shield, tem tudo ali. O cara foi rilar no meu lado. Marcado, ele foi rilar. Vai sim. Cuidado, tá? Só pra não morrer. Você vai pegar tudo. Ele vai ficar boladão também. Eu não fui no outro. Na bait, eu não quero. Tá bom. Vai ficar boladão. No post shield, não. Não ficou vermelho? Não. Falta muito? Eu já tinha o laranja, né? Ah, agora eu perdi. Eu perdi o XP que eu tinha ganho, né? Não, mas os caras pegou, mas eu não peguei. Tipo, então era pra tá aí, tá ligado? Então, esquisito, né? Mano, vamos fazer sabe o que? Safe. Cola. Cola, cola, cola. Então, sei lá o que os caras fez, velho. Porque o meu já era lá vermelho. Então, tipo, eu não pego mais, entendeu? Opa, achei o homem. Não tem paciência, não caí pra ele. Tá vendo ele ainda? Atrás da árvore. Atrás da árvore? Mano, faz o seguinte. Nossa, mano. É melhor pra lutar mesmo. Naquela árvore? Ah. Olha, só o seguinte. Cadê a safe? Não, ele tá safe? Não. Vamos pro safe por trás aqui, ó. Chega. Usando o medkid. No sentido safe? Ali, 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 ó. Vi ele. Ele fica com um bala em finito. Ele fica perto de mim. Ela vai invisível. Ele tá aqui na frente, tá? Deixa eu já pegar a arma. Então, vambora. Pra nós chegar lá. Trai do muro. Trai do muro. Nós marcando ele. Ele tem... A ult dele dá muito dano. Aqui, ó. Aqui, ó. Chega, 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 chega. Tá comigo? Tá nele? Tô, 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 tô. Bala, 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 bala. Ihu, ihu. Ihu. É invisível. É muito roubado, mano. Você viu? Nós ficou tipo com o cara inteirinho na frente, parça. É, boiazão. Vem com meus pontos. Ai, jogo safado. Ai, toma. O pai chegou agora, viu? Saiu a zica. Sai, zica. De mim que eu fiquei três dias, mano. Faltando um ponto, aí eu perdi a 50, 60. Mano, que bancada essa habilidade, mano. É, essa é boa, né? Pro final do jogo, então, parça. Coitado, mano. É, só ter paciência, né? Pra não atirar tudo torto. Mas tudo torto, pô. Mira os dois juntos e... Ele lá, tipo, eu acho que ele tava no muro. Com a tela virada, tá ligado? Pra ele ver se a gente passava. E não tá vendo nada, né? E quando a gente não chegou perto, não marca. Marca igual a Natália pra ele. Não marca. Ai, GG. Boa, Play. Não foi, Nilson? Tô esperando você ver o Nilson pra não jogar, viu? Acho que eu esqueço. Eu nunca esqueço, tá? Eu fiquei com dó do cara. E o dó tem de mim que só apanhando. Oxa. Agora estamos com o bot lá na Wilds aí. Agradecer o Wilds que colocou o bot pra mim no bagulho de novo. E aí, Wagner? Tá de boa? Gostou, Wagner? Cadê o André também que falou de jogar? Isso, homem. Gente, você tem que falar de jogar, adicionar e esperar, né? E aí, vem jogar, velho. Mais uma, então. Escolhou mais essa. Quase. Muito bom pra final. Oh! Tem uma play assim também, pô. Nós tava vendo os caras, brigando com os caras. Aí juntamos, ficamos invisíveis. E era... Tinha dois duo contra nós. Aí nós chegou em um duo que tava boladão, pai. Nós pegamos a menina assim, ó. Os dois colados nela. Aí já deitamos ela. Aí o outro ruxou. Aí deitou meu parceiro e eu consegui derrubar ele. Aí me levantou. Esperamos de novo o invisível chegar. Nós estava em... Nós estava em íris. E lá tem muita coisa. Barracão, madeira. Então é suave, mano. Pra você virar o bagulho e vir. Aí nós fomos vindo, andando pertinho dos caras assim, ó. Quando chega perto é só... Fala. Por isso que quando eu vejo o bagulho da Natália, mano, eu já saio pulando igual louco. O cara vai me atirar. Não, vai me atirar, pai. Mas eu não vou ficar parado. O cara tá vindo. É, o cara tá aí, parça. Não, o tabuco da Natália tá do seu lado, mano. Você não pode ficar parado. Se ficar, vai tomar no coco. Puta, ela dá mais dano. A passiva dela aumenta o dano de sniper na cabeça. Então você fica parado. Ela vem invisível de... Pô, fica um de HP só, fi. De barret. Ela é o herói pra usar barret. As armas tem buff. Ah, é porque é o herói pra usar barret? É, na teoria sim. Ela tem buff, né? Ela tem... Ah, igual a Lucinda aí, ó. Se você descer, a Lucinda dá dano a mais de 12. Ah... Ela dá mais dano de 12. Alguns heróis... É. O seu, vê dentro da fumaça, né? Você joga fumaça. Se o cara passar dentro, você tá enxergando ele. É isso que eu vou. Olha quem que é. Olha quem que é a ascensão aí, ó. Olha isso que é a ascensão do bagulho. Acho que era nóis, não. Era, 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 era. Não era o Tercee, sei lá, quem? Não, não, não. Era nóis, era nóis. Essa não vai cair em Toys, não. Não vai cair... O Flower, não. Mano, aqui é bom pra loot, parça. Não é muito visado. Não é muito visado, né? Vai cair aonde? Ah, sei lá, qualquer canto aqui, pai. É, tanto faz, vamos cair aqui na cidadezinha. Eu vou aqui, ó. É isso. Vamos dar as casas aqui. Essa velha, não tinha um baú em cima, ó. Buscando uma arma, primeira coisa. E eu não tenho arma. Espera. Na maior trocação, eu procurando uma arma. Calma, calma, daqui a pouco eu acho. Tá bom, Kill. Também achei uma melhorzinha já, né? Será que eles vão cair aqui de novo? Acho que sim. Às vezes é... Botequinho, às vezes sim. Completa, porque é muita sala, né? Opa, tem cara aí, ó. Nariz caindo, né? Olha, tô vendo a sua sombra. Lá no fundo. Um caiu lá na montanha, ó. Outro tá caindo. Aqui, ó. Tá bom. Caiu na casa da frente, eu vi. Peguei meu dash. Aqui, tá na minha frente. Não tá me vendo. É bote, eu acho. Acabou a minha munição, gordinho. Tô, carrega. Não, vai procurar. Deixa eu ir procurar. Achei 30. O que eu gostei desse jogo é que a bolsa é a bolsa. Foda-se. Tem munição dentro dela. Vai pegar todas as munições. Então, se você trocar de arma no meio do jogo, assim, você não vai trocar e já ficar sem bala, tá ligado? Isso eu achei legal. Oh, interessante. É, tipo, a bolsa é a bolsa. Você vai pegar a bala lá, vai ter as balas lá. Ó, tem shield verde aqui em cima, lá. Se você tiver aí pra upar pro verde, não upa. Pega ele aqui, entendeu? Beleza. Eu sei que tem... Tinha um shield... Sem ser aí em cima. Tava perto aqui de mim. Você que gosta, tem um AM4 aqui, ó. Tô com uma, cara. Em cima. Suave. Eu gostei de verde aí, suave. Aí, seu popo azul. Mano. Vamos pra aquela cidadezinha da frente, depois a gente vai quebrar pra direita. Deixa eu olhar o mapa. Ah, não. A gente vem pra cá. Nossa, a carne vale é ruim. A gente vem pra cá, e aí a gente vê o que a gente faz. Eu não gosto de ir pra carne. Tem um aranha ali, quando a gente pega a aranha... Ó, 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 ó. O botequinho. Tem um outro lá na back dele, lá, tirando igual louco. Tem um monte aqui. Mano, eu vou de rush, porque sou meio doido. Boa, bala. Mas eu dei bala nesse. Eu também. Tem um outro aqui comigo. Peguei... Não, é pra... Derrubou nas costas. Derrubou nas costas meio aqui? Derrubou. Boa, ela quer o B, ó. Passou no corpo pra pegar o... Esse? Isso. Pode deixar o F.P pra trás, sim, viu? Carregando. Carregando. O outro caiu agora. O que eu deitei morreu agora, eu nem sei que é. Tem um caindo ali, ó. Olha lá, ó. Ele passando, ó. Ih, tem mais de um. Não, vamos chegar próximo. Vamos chegar próximo, calma. Tá vendo ali, né? Vamos trocar lá. Vem pra próximo de mim, então, pra não fazer a invisibilidade neles. Tô nas suas costas. Os caras tão trocando lá. Mete bala, então, mano. Tem um nível 2 lá. Tomou muito dano. Bora. Bora. Atrás da árvore. Bora, passa aí. Pega os shields aí. Eu não sei ficar correndo muito atrás de kill, não. Eu gosto de quando eu chegar pra trocar com os caras, eu tô bem, tá ligado? Ele é um jogo... Então, como ele é um jogo baseado em... Killers pra lá? Tá lá, tá na árvore ainda? Será? Tá lá, tá lá. Eu não sei se ele correu agora, mas ele deu uma mexidinha. Deixa eu ver lá. Vamos ver se ele tá lá ainda. Não. Olha lá, ele ali, ó. Ah, agora tá. Dei muito dano, dei muito dano. Dei muito dano. Ah, ele tem barra infinita. Eu vou cair. Eu vou cair pra ele, mano. Se você der uma barra, ele cai. Não deixa ele rilar, não. Não deixa ele rilar, não. Tá rilando. Vem o chão, vem o chão. Ele rilou só um bagulho só disso. Boa. Não esquece de dar os dash pro lado. Não sei se você vai cair. Ah, eu vim de F. Vou cair no cocote dele, mano. Só pressiona ele e pega um cover. Tá rilando, ele tá rilando. Vou cair no gancote dele. Aí você ruge comigo, mano. Um de vida. Vou cair no cangote dele. Ele tem... Ele pegou o cover. Ah lá, tá com um de vida. Vai rilar o shield. Não tô vendo ele. Ah, os caras tem um... Um de vida igual eu e eu vou cair pra ele. Não é possível, mano. Cai no cangote desse cara, ele tem um de vida, mano. Não é possível, mano. Não é possível não, gente. Ele rilou o shield. Ah, você caiu longe, pingo. Tem que cair na cabeça dele, pô. Ah, eu ia cair sem shield de coelho louco. Não, não dá nada. Pode ser tão de coelho louco. Agora ele rilou tudo. Agora ele vai pegar o shield, vai pegar nível. Essa aqui já era. Ai, cara. Agora você não pega ele mais, não. Ele tá aqui te esperando, mano. Então nem vem, velho. Ele vai ficar fortão agora, olha lá. Foi no loot. Ah, esse cara ficou com um de bala, mano. Eu não consegui deitar esse cara. Fiquei bolado, mano. Não, sai pro outro lado. Vai, 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 vai lootando aí e tal. Olha lá. Ele tem bala infinita, mano. Isso que é embaçado, velho. Os caras estão rushando ele, aham. Agora você pega uma... Boa. Aí, ó. Agora você pega ele. Se você não pegar, o cara pega. Só vaza, só vaza, vaza. Isso, você atira no carro. O carro, se você atirar no carro, você dá dano no cara, entendeu? Ele do carro. Entendi. O carro não tanca pra ele, velho. Que isso? É, as armas dele, mas ela acaba lá. Parou. Que isso? Ela vai explodir. Aí. Fica... Pra desce, porra. Aí você não, só, 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 só pula, sai pulando aí, carrega, boa. Agora você pega ele. Que isso? Nossa, você foi pra dentro da bomba. Outro desse ainda, sem vergonha, mano. Mano, a bomba não caiu atrás de mim, mano? Foi, mas ela dá dano em área, é uma bomba. Ah, mano, pra mim tava longe. Ah, é isso. Entendi, entendi como funciona aquela arma. Entendeu? Entendi. E qual que é dessa da bala infinita? Ah, vamos ganhar um ponto. É, o C dele, a habilidade, durante cinco segundos. Ô, louco, mas tanto que a gente lutou ali, aquela bala não acabava, mano. Não, não, bala infinita ali, a arma dele não acaba o pente. Entendeu? Entendi. Ele rusha o C, a bala não acaba o pente. Você não vai mais, né? Não, não. Tamo junto, mano. Ah, o que que sai? Valeu pelas placions. Oh, rola, apoia em mim também, Emil. Ok. Coisa nova, gostei, gastei. Segui o cara aqui, que ele acabou de me seguir aqui. Mais algumas plays assim, eu já... Já consigo me virar, já. Pediu pra me seguir ele, segui ele. Não tem problema, né? Não, vai aprendendo assim mesmo. Quem me marcou aqui no meu Discord, mano. Não teve a final ontem, pai. O cara tá vindo falar hoje, é que se vai ter final ontem. O Wilds tá aqui pra jogar? Bora. Bicho, tem vergonha de jogar em live? Qual que é a fita? Vamos? Aham, aham, aham. Olha o Wilds Gomi aí, ó. Quero ver agora. Se eu não tá baludo ou não tá baludo. Vou ter ligado a caldo do jogo aqui, ó. Quero ver se tá baludo ou não tá baludo, pai. Quero ver. Cinco segundos de uma trocação é muito tempo, mano. É, é. Não, no rush, né? Igual eu rushei ali. Eu não matei ele porque minha bala acabou. Se ele... Ele quando rusha, ele aperta o C, ele abre o C no meio. Porque, mano... O Italo, o que você tá fazendo, Italo? O que você tá fritando? Onde você pegou? Onde você pegou? Meu irmão, só come o dia inteiro, mano. Tô vontade de comer o que eu te dei lá, filho. Eu e o Wilds, se tem que você ligar, calma aí, pai. Pra dar as informações. Pronto, eu entrei lá daqui. E vou ir... Arrumar... Me arrumar pra academia. O Wilds vai jogar de Young? Eu não sei lembro o que o Young faz. Pronto, aqui que brabíssimo. Mas nós vamos lá focados. Não lembro, mano. O que mais quero é lhe dar um beijo. Essa aqui eu nem vi, mas não ficou tão mal não, posicionado não, que eu ganhei ponto. Opa, mesmo, Zomão. Salve, Luquinha! Como é que você tá, brabo? De boa? Perdeu? Acabei de dar um boiazão, hein, pai? Eu tô um pouco interessada agora. O que é? Fica aí. Nova? Nova é... Nova é bala, hein. Vamos cair em Nova que eu gosto. Eu gosto, eu vou dar treta. Vamos cair. Reloadando. Pegue. O que é o cara que eu matei aqui? Dê-me um pouco de SMG, irmão. Reloadando. Eu tenho que voltar em casa. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos atrás de... ... ... ... ... ... ... ... um biquinho trocar o chelux do sem vergonha nossa obrigado acho nossa o cara tomou no coquito vim de rapa com a cabeça essa vou colocar as armas de lugar porque eu não gosto o que foi eu errou exus eu preciso de que ele faça um 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 só cai em carnivale mano, não gosto de cair em carnivale como eu falei, eu gosto de lutear, tá ligado? antes de ir pra trocação aí eu caio sempre um pouquinho mais geladinho assim, ó mais pra ficar suave pra ir pra treta depois não, foi no coco, chega e fez o plim, né mano um pouquinho, tá rosa mas cara atrás eu vi que você mandou a mensagem lá tava, que eu tô no meio da partida e na hora que eu vi te responder, mano e acabou de começar a play acho que eu tenho uma que eu no P ainda, mano tem um lutezinho aqui, veja dá uma olhadinha, veja se tem alguma coisa não interessa que eu tô no meio da partida Vamos, cara, o boom é aqui. Reloading. Hold up! Supply ship en route. Mais um shield pra cá. Mais um shield pra cá. Level 2. Tem um Q rosa aqui. Ele é só safe. Passar aqui rato. Vai tá cheio aí por causa de vez de Kainin. Level 7, tá bom. É a kit que eu esqueço. Uma aranha ali, ó. Um perigo, a gente sabe, né? Um perigo, a gente sabe, né? Eu vou tomar um palco. Um perigo. Um perigo. Um perigo. Ah, perigo. Ei, com você, tá? Na sua frente, ó. Retirou daqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E comigo aqui atrás de assim E aí E aí E aí E aí e aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. ainda seja ele tem cheio vai ser bem aqui nesse meio aí mano Eles estão pra baixo A gente pra cima Você já Será que eles estão lá embaixo? Tá vindo ali? Não dá pra passar por trás, né? Primeiramente eles foram por trás Ah, em meio da 6 tá pra cá Vai virar nem dentro Eles deram a volta Ah, deu a volta, deu a volta, deu a volta aqui Tomei Deu a volta, deu a volta, deu a volta Deu a volta Puxa que eles deram a volta Tomei no coco Que bala hein, o moleque me acertou Tá louco, machucou Já estão no meio da safe Pijama dos caras Pera, pera, pra não ficar invisível A gente vai jogar É tudo isso Já está e eu A gente vai lá Não vai ficar A gente vai pegar Temos o tempo Persos Deja Deja Ave Maria A bola que eu acertei nesse maluco Nossa, eu não acredito Eu não acredito Nossa senhora Esse moleque tava meio estranho Ele me acertou duas balas Estranho aquele moleque ali Tá louco, mano No alto, velho Mano, clipe essa bala Tem que clipe essa bala, mano Não é possível, mano Não é impossível não, mano Você é louco A cara pulou e tomou no globo Ele veio correndo e ele Parça, nossa senhora Playtime GG, mano Mano, você é louco que esse boial merecia Depois dessa bala aí Essa outra mina tava estranha Essa mag aí Ela tava muito estranha, mano Agora a outra Que isso, velho Não, Ronilson Essa foi meio Essa foi machucante Foi não? E aí, Pingo E aí, Pingo, suave Ô, Dom Você tá aí ainda, Dom? Não vai de ML Mais tarde mesmo Jogar com a Jogar com a Gil Tá louco Que tiro foi esse? Bom Que tiro foi esse? Que tal, Arrasco? Que tiro foi esse? Jogava de ML Nove horas Faz trio hoje Sem... Que era contra Você não tem contra Pra jogar? Eu tenho uma aqui A do Sherman Que eu te mandei A do Sherman Olha a do Sherman Nossa, Onis Foi uma bela bala Demais, mano Agora o cara veio E outra Não foi nem de mira aberta Agora o cara veio Fiz assim, ó Pum No coco, pai As que vai vir no soco, pai? Então vem Então toma E aí, deixa eu fazer um negócio Se você quer E aí, pai Se liga O meu boneco é o Silêncio, Ita Oh, eu não entendo O que o seu boneco faz Mais uma Fiz assim Fiz assim Fiz assim Fiz assim Fiz assim Não se morre Eu não tenho gravado O que o seu boneco faz Eu passei a conta Do Sherman, parça É só entrar, mano Meu squad Eu vou cair Eu vou cair Ele só vai pular Quando ele chegar Mais ou menos Aqui eu pulo Aí Ah, mandou um joinha Para comigo Aqui Aqui, ó Comigo Isso aqui Tá aí Tá aqui Tá aí Eu não tinha arma Aí foi triste Não tem arma Tem um escopo 1x aqui Level 2 Abre o fogo 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 Eu tô aqui Eu tô aqui Pra salvar você Não dá, não dá Vem pra dentro da casa Não dá, não dá Abre o fogo Abre o fogo Abre o fogo Há um escopo Aqui Level 2 Não tá me vendo Vem aí Reloadando Filky smooth, baby Vai vir Vem mesmo Não tem como não Nem tinha muito o que eu vou fazer pra você Nem vou no seu loot Vou deixar seu loot ir lá Vem mesmo Estimulado! Reloading! Silky smooth, baby. E aí Você gosta de meu bolo? Um nova reburva foi aqui! Minha reburva é vindo! Você está blindado? Você está blindado? Tenho um bomba! Doce o rap! o safado ele usou eu pôr o shield antes de eu pegar ele o x4 é sua você quer x4 dá dois sucos no chão e que eu dou x4 aí vai ficar sem x4 você deixou o anão branco para trás essa arma que você está envolvendo se você não está debaixo eu pego abaixo para trás e aí e aí e aí e aí e aí o o o o o o Reloading! Eu vou cair, eu acho. Que susto! Deve arrumar minhas coisas. Agora vai. Vou carregar essa. Pente, boca, normal. Bora, saiba safe. O parceiro tava atirando em mim o maior susto. É, não, aquela hora foi. Foi mesmo, lá no começo, né? Em vez de ele atirar no cara, ele atirando em mim. E eu atirando no cara e ele em mim. E eu quase que fui de base aquela hora ali. Eu falei, não é possível não que ele fez isso. Não vai cair não, tá? Não vai sair esquerda. Caralho! É um safe da gota essa aqui, velho! Caralho! 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 Tem mais, hein? Caralho! 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 O cara nem vim se tinha caído, mano. Eu vou te upar, eu não quero pegar essas coisas, mano. Que louco. Vai no loot da menina que te deitou. Deitei ela lá, pega lá as coisas lá. Você já vai vir cheia mesmo. O loot dela tá bem aqui assim, ó. O loot dela tá vindo por aí. Você não pegou seu loot, Witz? Volta lá e pega seu loot, mano. Pega o dela, é bom pegar o dela. Volta lá pra trás, você não vai pegar seu loot, né? Esse carro aqui só é de um. Falou. Vixe, tem cara bem aqui, hein? Cara bem na frente, marcando nós. Cuidado. Calma, 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 calma. Bora. Um eu peguei. Ah, eu vou dar o máximo que eu puder de dano nele, mano. Ah, você tinha caído? Nossa, velho. Não vi que tinha caído a outro. Chegou aqui, agora ficou rico esse maluco aqui, ó. Vixe, esse aqui estourou. Não vi que tinha caído. Na hora que eu fiquei invisível, eles atirou e acertou eu sem querer. Aquilo me lascou, mano. Olha o chão, baby. Odeio esse robô. Foi, mano. Nossa, mas agora ele pegou nós aqui. Foi ousado, hein? Eu peguei um ali ainda. Essa, amor, eu errei a Barrett, né? Você viu ali? Eu coloquei ela, ela carregou. Se eu tivesse acertado esse cara, eu tinha deitado ele. Podia cair pro robô, mas eu tinha pegado pelo menos essas duas kills ainda, mano. Mas eu dei azar que ele me acertou que eu não saí. Invisível, mano. Tem que fazer o que aqui que eu não lembro? Tem que fazer o que aqui que eu não lembro? Isso morreu, mas não foi tão ruim. O cara pegou nós em safe. Eu falo isso aí. Eu odeio ficar pra safe. Toma, sucão. Essa aqui vai estar o bicho, hein? Essa tem pouco boot. Olha o tanto de gente, ó. Ó. Essa aqui vai estar o bicho, ó. vai no chão bebê vai no chão é mais uma do jeito 500 metros 400 metros o colete ao já que pega 300 metros a 30 metros de altura a 12 é boa que ela parece uma metrador mas Onde o cara tinha caído por aqui? O vento está aí Luzinha é boa para o ruxo É? O bagulho foi tal, 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 tal Um botequinho ali Outro aqui, caiu aqui Outro que caiu por aqui Era esse aqui não, era um pato Outro aqui 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 Tudo que era bala no cara Outro aqui 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 Outro here Outro aqui Outro aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?